Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô indo aqui no sítio pra juntar uns cupuaçu pra gente fazer um doce. É, tô com esse paneirinho aqui e vou juntar alguns lá, vamos lá. Esse barulho, esse vento, vocês estão ouvindo a chuva, viu? Mas já caí. Mas não posso fazer nada, vamos. Vamos assim mesmo. Porque o sol que é bom tá pra estação esses dias aqui. Será que você vai precisar daqui? Ó, esse aqui tu ganha de cupua? Esse aqui ficou assim, gente. Já encontrei um aqui, ó. Esse aqui é bem grazão, olha aí. Vou levar ele pra ver se tá bom. Acá tá cerrado, né? Menina, a chuva tá caindo. E tem que ser um pouco que eu tenho que ir embora. Aqui tudo é curto também, eu acho que ele tem, né? Vamos ver aqui, gente. Ó, aqui tem mais um. Dois. Aqui na frente tem mais um. Ó. Esse. Tem mais esse. Vou juntar mais um, gente, porque vou juntar tudo mesmo. Pronto, vou levar só esses aqui, até porque tá chovendo. Tá ruim. Levar. Vai. Quem vai trazendo paneiro pra mim é meu primo agora. Porque tá pesado, viu? E a chuva riou mesmo. Eu não trouxe chapéu, não trouxe nada, sabe? A gente veio rapidinho aqui. Mas é isso, né? Tô indo quase correndo. Eita. Chuva boa. Hein, Davi? É boa, né? Ó, gente, eu vou usar esses dois cupuaçu aqui. Não vou usar tudo porque senão vai dar muito, né? Eu vou quebrar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Esse aqui tá bom, viu? Ó. Esse aqui tá bom, viu? Vou pegar os caroços e passar pra cá, ó. Não posso pegar na casca dele mesmo e pegar no caroço porque senão vai sujar. Só tipo uns cozinhos. Tá vendo? Eu amo cupuaçu. O creme de cupuaçu é uma delícia, o suco. E o doce que a gente vai fazer também é muito gostoso. Esse é bem simples. Fácil e rápido. Pronto. Ó, só um deu uma vazia cheia. Tá vendo? Ó, ó. Esse aqui também. Vou deixar ele aqui dentro da casca por enquanto. E vou usar esse aqui que tá nessa vasilha Bom, gente, agora eu vou levar o fogo aqui, ó Vou usar essa panela Pra fazer o doce E vou colocar todos os caroços que eu tirei aqui dentro A gente não precisou cortar, não precisou nada A gente vai fazer assim mesmo, que é assim que fica gostoso, sabe? Deixar pouco no caroço mesmo Vai ficar bem gostoso Só um doce aqui tudo, ó Eu nem peguei aquele outro pra fazer, não A gente vai usar somente o açúcar Que é pra caramelizar ele bem E deixar ele bem gostoso Porque o cupuaçu, ele é azedo, né? Pra quem não conhece, aí sabe Posso ficar da parte aqui E aqui o segredo é que tá mexendo também, ó Daqui a pouco ele vai ficar bem douradinho Igual aquela cocada de castanha que a gente fez Vai dourar Ó, gente Como tá ficando, ó Já tá mudando a cor, tá ficando bem douradinho Como eu falei, ó Os caroços estão mudando Tá ficando mais escurinho E o cheirinho dele tá ficando tão bom Vai demorar muito mais não Pra ficar pronto Mas tem que ficar mexendo Igual mingau Não pode parar Porque senão ele começa a grudar E queima no fundo Aí já era Aí vai perder o gosto Ó, gente O doce de cupuaçu tá pronto Agora eu vou passar daqui Pra uma travessa de vidro Olha aí, ó Ele até queimou um pouquinho no fundo Mas assim é gostoso Ficou bem dourado Como vocês podem ver E vou tá passando pra essa travessa de vidro Aqui pra esfriar Olha aí Hum, tá uma delícia Eu tô com vontade de comer Teria que tá aqui Senão eu me queimo Pra comer agora Ó A comida mais gostosa do mundo Tá aqui uma Uma sobremesa Cupuaçu Doce de cupuaçu Olha aí Como que ficou Mostrar aqui pra ficar melhor pra vocês, ó Agora é só esperar esfriar, gente Pra gente saborear esse Doce de cupuaçu Agora eu vou provar um pouco aqui Tá só pra essa Esse potezinho aqui menor Hum, já tá um pouquinho quente Tá gostoso Sabe como é bom também? Passar na torrada Num pão Acho que fica gostoso também, né? Acabei de imaginar esse aqui Fica parecendo uma geleia, né? Uma pasta mesmo Vocês viram que nem precisou cortar, né, gente? Ele por si só sai, ó A pasta do caroço Uma delícia Então é isso, gente Se você gostou do vídeo Curta, comenta Se tá chegando agora Se inscreva aqui no nosso canal E seja muito bem-vindo, tá bom? Beijo, Ribeirinha Pessoal, antes de acabar o vídeo aqui Eu tenho um canal muito top aqui da Amazônia Pra mostrar pra vocês E pedir pra que vocês todos se inscrevam no canal dele O nome do canal é Jardel Monteiro na Amazônia Vou estar deixando um breve vídeo dele aqui Vou estar deixando o link na descrição do vídeo também Pra vocês correrem lá e se inscrever, tá bom? Então não se esqueçam Um peixe homem Olha aí, bro Jardel Monteiro aqui na nossa linda Amazônia Aqui na nossa comunidade tuense Rio Paraná Durariá Isso fica maravilhoso Peguei umas mangas ali Desde as três da manhã ele tá pescando Pegou três aracu Hoje a pescaria aqui diretamente do Lago do Bordo Vamos mostrar pra vocês aqui uma pescaria top Pessoal, antes de acabar o vídeo aqui Eu tenho um canal muito top aqui da Amazônia Pra mostrar pra vocês E pedir pra que vocês todos se inscrevam no canal dele O nome do canal é Jardel Monteiro na Amazônia Vou estar deixando um breve vídeo dele aqui Vou estar deixando o link na descrição do vídeo também Pra vocês correrem lá e se inscrever, tá bom? Então não se esqueçam Um peixe homem Olha aí a bro Jardel Monteiro aqui na nossa linda Amazônia Aqui na nossa comunidade tuense Rio Paraná Durariá Esse lugar maravilhoso Peguei umas mangas ali Desde as três da manhã ele tá pescando Pegou três aracu Hoje a pescaria aqui diretamente do Lago do Bordo Vamos mostrar pra vocês aqui uma pescaria top E aí 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 A CIDADE NO BRASIL